Notícia boa para a população de Castelo e para a população dos municípios vizinhos. Nós sempre ajudamos a Santa Casa de Castelo, mas nos últimos meses houve uma mudança de relação da Santa Casa que antes era com a Santa Casa de Cachoeira do Mirim, passou a ser com a Prefeitura de Castelo. Então nós estamos a partir do dia 1º de julho dando a nossa contribuição num convênio com a Prefeitura de Castelo de R$ 268 mil por mês para ajudar no funcionamento da Santa Casa de Castelo. Estruturar bem a Santa Casa de Castelo é importante para a gente poder atender aquilo que a população de Castelo precisa. Mas eu sei que não atende só a população de Castelo, atende também a população dos municípios vizinhos e para nós aproximar a saúde das pessoas é um compromisso do nosso governo.